Se sou pra mim, o vento é o placar, o negro é o vento é meu, o vento é meu, o vento é meu, o mar é o vento é meu. Não temo mais durar, o selo está na fé, o meu mar que está, Jesus em casa é. Se o reino me cegar, ou se o vento soltar, seu nome eu canarei, ele me cagará.